Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando o nosso bate-bola do bem, nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz e paz abri seu coração para sua vida. Você já sabe, para participar aqui é muito fácil. Entra no site institutonamastê.com.br e abra o seu coração aqui para nós. Pessoal, hoje eu queria responder uma pergunta que eu achei muito interessante, muito rica. É, em reflexões para todos nós. Tem uma ouvinte nossa que fala assim, ô Ricardo, por que tem tantas crianças que sofrem tanto? Muitas crianças que sofrem em ambientes de guerra, elas citam inclusive crianças que nascem no Afeganistão. Estão questionando, são essas crianças que escolheram lá nascer no Afeganistão? Por que que esse tipo de situação acontece? O que que é possível fazer para evitar que essas situações, elas sejam evitadas? Por que que tem crianças que passam por transtornos de diversas ordens e assim por diante? Meus amigos, a primeira coisa que a gente nunca pode perder de vista é que a criança de hoje, ela é o adulto, ou que seja, se não adulto, mas certamente o espírito eterno de ontem, que está em mais um momento existencial do seu crescimento interior. Então, todos nós, ao reencarnarmos, claro, através dos ventres das nossas mães, como bebês, nós fazemos uma bagagem espiritual. E essa bagagem espiritual, ela nos liga ao grupo familiar que nós estamos interligados pelas leis divinas e leis de causa e efeito e também aos lugares físicos que cabem, que nós reencarnemos porque estamos direta ou indiretamente ligados a eles. Então, com certeza, as crianças que estão reencarnando no Afeganistão, ou na África, ou em países europeus ou brasileiros, não importa, são espíritos, né, aos olhos da eternidade, são espíritos eternos, que por enquanto estão ali, mas podem reencarnar em outro lugar, né, numa próxima existência, como certamente o fizeram em existências anteriores, e que por um motivo específico, né, e cada caso é um caso, não tem como a gente especificar isso aqui, porque cada um de nós tem a sua própria herança, né, o seu próprio histórico espiritual, foi atraído por aquele país, por exemplo, nessa existência, eu reencarnei no Brasil, eu não sei onde eu reencarnei na existência passada, onde eu vou reencarnar na próxima existência, assim como você, e com certeza eu atraí os pais que eu tenho hoje, né, eu atraí o corpo que eu tenho hoje, com a condição de fazer, de viver as experiências que eu preciso viver hoje, e assim aconteceu com você. Então, por mais estranho que pareça a princípio, para quem não estudou ainda, né, detalhadamente as leis de causa e efeito, não conhece o mecanismo de atuação da lei divina, às vezes parece muito estranho o sofrimento dessas crianças, tenha certeza que são fontes importantíssimas de aprendizagem, não só para as crianças, mas para os pais, como para todo mundo, porque, gente, sempre lembre-se, Deus jamais permitiria que uma injustiça acontecesse, não há crueldades na lei divina, né, nós homens, mulheres, infelizmente, ainda agimos com crueldade, mas a lei divina não. A lei divina é justa, ela é bondosa, ela nos coloca num contexto que nossa alma precisa para aprender, que nossa alma precisa para se reajustar com o próprio passado, e, consequentemente, para criar com educação um futuro brilhante e maravilhoso, tá bom? Então, assim, ao olhar uma criança, peça a Deus forças para ela, troque a sua pena, né, ou sua angústia por amor, e peça a Deus que abençoe a ela, que abençoe a seus pais, que abençoe ao contexto, né, o país, a comunidade onde ela vive, para que todos evoluam, para que todos cresçam espiritualmente, criem uma condição socialmente ajustável, para que todos nós, né, um dia na Terra, e que esse dia não demore, né, gente, tenhamos uma condição justa e abençoada para desenvolver nossas almas, né, sem tanta dor, sem tantas dificuldades, que por hora nós mesmos criamos aqui no planeta, e nós mesmos somos os responsáveis por esse reajustamento. Por isso, gente, o evangelho é tão importante, porque quando uma criança cresce num ambiente hostil, externamente, mas internamente na família, ela conhece o evangelho, ela recebe amor, ela aprende a perdoar, ela aprende a não desistir, ela aprende a valorizar o que é sagrado, essa criança vai se tornar um adulto resiliente, entende? Vai se tornar um adulto emocionalmente forte, vai se tornar um adulto amoroso, apesar de tudo que passa. É, eu lembro de uma frase linda que fala, Aprenda-se como o cedro que perfuma o machado que o fere. Olha como isso é profundo, gente. É, cedro é uma árvore linda, principalmente que tem no Líbano, né, e que indiscutivelmente tem um perfume único, né, e quando a machadada acontece nessa árvore, ela doa o seu perfume. É o que acontece com essas almas nobres? E lembre-se, toda alma nobre, ela também nasceu, e muitas delas num ambiente extremamente hostil, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e paz, obrigado pelas perguntas de vocês. E olha, não sei se você escutou Pilos de manhã, estamos hoje, oficialmente, gente, fazendo o convite, nossa primeira palestra online mundial, tá? Que vai acontecer agora, dia 4 de fevereiro, Como Fazer de 2020 o Ano de Conquistas da Sua Vida. É sério, imagina só tudo que você pode fazer para se organizar, para se libertar de maus hábitos, para se libertar da procrastinação, do medo, da indisciplina. Nessa palestra, que vai acontecer dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu quero te mostrar, inclusive, a minha agenda, como eu me planejo para poder organizar as coisas. Porque eu sei que não é fácil, né? Mas a pessoa fala, ó, Ricardo, fala assim como se tudo fosse fácil. Não, eu quero te mostrar que eu faço a mesma coisa, né? E passo pelas mesmas dificuldades, para que você vença seus bloqueios emocionais, psicológicos, financeiros, e dê o passo adiante. 2020, gente, tem tudo para ser o ano do seu eu sagrado. Eu tenho certeza que vai ser, se você assim o desejar. Então, se inscreva, a inscrição é gratuita, a gente está disponibilizando para vocês o link aqui na Pílula do Evangelho, e também nos nossos sites, tá bom? Beijo grande, luz e paz, estou aguardando você e sua família, hein? Já se inscreve e se organiza, você vai adorar. Fiquem com Deus e até breve, até muito, gente, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho